E aí, Gordão, mano, tô passando aí que eu vim fazer um rolê aí, mano, ótimo isso aí. Ah, já tá bom, é o seguinte, vamos dar uma passada ali no musical ali, mas vamos passar ali também no Ouro Verde, no Mandarino ali, ó. Vamos ir, mano, já vai ver essa cena, né não? É, então. Vamos fazer um pião ali na quebrada dos irmãos, irmão, eu sei que tá lá da lado de nós, hein, sério. Pode crer, mano. É, nós que tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Salve, salve, satisfação, nego. Tudo é Mandarino e Ouro Verde, satisfação, yeah. É nossa área, é nossa área, é nossa área. Dez da manhã, é domingo na quebrada, aí bandida, a temporada é de caça. Ó, senhor, ilumina os verdadeiros, guerreiro, tua ferida cicatriza com o tempo. Eu me lembro, lembro e não entendo, louco, me traz tormento, parceiros do sofrimento. Deus abençoe, favela, curti, suplico, branco, amarelo e preto, periférico, preto. Louro Verde, eu sei, nós tá em casa. Tudo é Mandarino, pode crer, nossa área. União, respeito, conceito, maloqueiro na rua, sente o efeito, rap, meu movimento. Salve, salve, parceiro, banguelo, tucano e tucaninho, é o certo pelo certo. Fernando, Fernandinho, Coquito, Tiago, Piggy, Tico, irmão do Mu, parceiros que é mal humilde. Avada, Joninho, satisfação, dá o salve no louro, que logo tá no montão. Monstro-lândia, gueto, netis, neilândia, Tiago, macarrão, cebola, cola na banca. Salgadinho, Jason, é nóis que tá, Johnny, Tutu e Dan, Edson da Burá. Sandrão, pide, chega menor, forma foguinho e põe, Bruno, parceiro, arroz. Só, desfez o nó, de Peter e Jericó, Judson tá com nós, irmão, cê não tá só. Polaco, pouca murcha, sempre soma na maior. Soares, o Jeiucô, o Sol, então vê só. Não esqueço de o Lu, Alanzinho e o Vitão, Sheba, o William Shell, pombo de coração, irmão. Cuido bem da comunidade, eu sei, mil da mandarim e ouro verde, veja bem. Mas que é o bem, não tem guerra com ninguém, respeita todo mundo no peão de Citroën. Fox, Mercedes, Benz, vários plaquetes sem, vários tão no presídio, mas logo tá aqui também, eu sei. Sangue iraquiano, carro de bandido, mal satisfação, ouro verde e mandarim. Ouro, verde, parceiro, São Pitbull, no pio da mandarim, os guerreiros tão tudo azul. Ó, conexão, norte, leste, sul. No centro e na zona oeste, dá um bola mais ouro. Nouro, verde, parceiro, São Pitbull. No pio da mandarim, os guerreiros tão tudo azul. Ó, conexão, norte, leste, na sul. No centro e na zona oeste, bora bola mais ouro. Território é da Al-Qaeda, então veja bem. Favela, várias armas, várias motos. Várias plaques, celular, tira foto. IML, inspirado muito louco. Várias plaques, celular, tira foto.